Essa é a nova Honda ADV, uma scooter diferenciada que tem um DNA inspirado na sua irmã de maior cilindrada, a X-ADV. Mas ela não tem somente um visual diferenciado, ela pode também ir além do asfalto, ela pode ir além do urbano. Ela com essas suspensões de longo curso, para vocês terem uma ideia, são 13 centímetros na dianteira, 12 centímetros na traseira, você tem aí pneus de uso misto que a credenciam para você andar em qualquer tipo de terreno, por isso que ela tem esse espírito aventureiro. Em relação à sua motorização, ela usa já a consagrada mecânica da nossa scooter PCX, porém com algumas pequenas diferenças, principalmente no sistema de admissão e no sistema de exaustão, que fazem com que a potência e o torque cheguem em rotações mais baixas e sejam mais vigorosos até média rotação. Ela também tem itens de sofisticação, como esse painel totalmente digital, esse painel é do tipo blackout, onde eu tenho informações muito importantes, bem visíveis e algumas informações são até inéditas em scooters dessa categoria, como por exemplo, esse medidor aqui que mostra a carga que é da bateria. Temos também um alerta aqui no computador de bordo, que é o Oil Change e me indica quando eu devo fazer a substituição do óleo pela quilometragem. Outros diferenciais importantes de conforto são, aqui no lado esquerdo, o porta-luvas, onde eu tenho uma tomada de 12 volts, posso lá espetar o meu smartphone. Do lado direito aqui eu tenho esse seletor, esse seletor não tem miolo de ignição, porque eu uso a Smart Key. Com a Smart Key, que é um sensor de aproximação, eu me aproximo aqui do miolo de ignição, a chave aqui é indicada no painel como reconhecida e aí eu tenho acesso a todas as funções. Outro detalhe importante, assim como todos os demais scooters, o espaço é amplo debaixo do assento, são 27 litros, onde eu posso guardar um capacete. Na dianteira eu tenho uma roda de 14 polegadas, com freio a disco de 240 milímetros e o ABS. Na traseira eu também tenho um disco de 220 milímetros com cálipo de um pistão. Então essas características credenciam a nossa Honda DV a frequentar não só o asfalto urbano, mas também aventuras em pisos não pavimentados. A grande distância do solo, são mais de 16 centímetros, a credenciam a transpor obstáculos no fora de estrada. Um detalhe bastante importante na nossa Honda DV é o ajuste da altura do para-brisa. Então eu tenho duas rodaninhas aqui, não preciso de ferramentas, eu puxo elas para fora e posso elevar o para-brisa ou descer o para-brisa. São duas posições, são essas que estão aqui, aqui na posição mais baixa e aqui na posição mais alta. A nossa Honda DV começa a ser produzida agora no final de novembro. Em meados de dezembro, antes do Natal, a nossa rede de concessionárias já deve estar abastecida com a nova Honda DV. dezembro, antes do Natal, a nossa rede de concessionárias já deve estar abastecida com a nova Honda DV. Dezembro, antes do Natal, a nossa rede de concessionárias já deve estar abastecida com a nova Honda DV. dezembro, antes do Natal, a nossa rede de concessionárias já deve estar abastecida com a nova Honda DV. dezembro, antes do Natal, a nossa rede de concessionárias já deve estar abastecida com a nova Honda DV. Honda DV. dezembro. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.